Aí, Michael, Michael Teixeira, ó, mostra pra sua galera aí, ó, muita chuva agora em Conselheira, Faete Essa é a imagem da 040, olha só a enxurrada que tá descendo na 040, tornando o tráfico perigoso Olha só, muita chuva mesmo agora em Conselheira, Faete Olha aí, Michael, posta aí pra sua galera toda aí, ó, do YouTube aí